Vamos falar de clássico das multidões, domingo às 4 da tarde no Rei Pelé vai ser, o Rei Pelé vai ser palco do primeiro do ano. E pra falar de CRB e CSA, nós temos que falar em Neto Baiano, o ex-atacante do Galo bateu um papo com o repórter Júlio César Oliveira, bem descontraído, dá só uma olhada. Neto Baiano foi bicampeão estadual pelo CRB. Ele sabe como poucos os caminhos de jogar um clássico das multidões. Já que levou a melhor contra o rival em duas temporadas. Tirar a onda antes, como fazia, chamar a responsa e vir e resolver. O segredo é esse, jogar em clássico, você ter a mente vazia, não ficar preocupado com nada, o coração um pouco gelado, chegar na hora e resolver. Neto Baiano jogou no CRB em três temporadas consecutivas, 2016, 2017 e 2018. Foram 155 jogos com a camisa do Galo e 48 gols marcados. Um deles é inesquecível para Neto, inclusive deste ponto aqui que ele marcou contra o CSA. Olha lá o CRB atacando o Maíl, se experimenta, bate no gol prensado, Neto Baiano chegou, dividiu, vai marcar, bateu, golaço, golaço, golaço! Eu acho que tem que ter isso no futebol, tem que ter a brincadeira. Na comemoração do golaço ainda teve provocação. Antigamente tinha isso, eu tirava a onda aqui com o Didira, tirava a onda com o Mota. Até hoje, eu resenho com o Mota, o Mota esse dia estava num time lá no Pará e me deu um chapéu, Mota me deu um chapéu, cara. E aí, tirou a onda comigo até hoje na internet e isso aí vale a pena, isso é bom para o futebol. Mas eu tirei mais onda com o Mota do que ele tirou a onda comigo. O ex-atacante ainda beliscou o tricampeonato contra o rival em 2018, mas não deu certo. No meu último ano de 2018, acho que foi o melhor ano meu aqui no clube, onde eu fui artilheiro do Campeonato Alagoano. E acabei fazendo um gol também, o primeiro jogo, ganho de 1x0, gol meu aqui, né? E no segundo jogo, o Xandão acabou com a minha vida. Acertei uma bola na trave e ainda de cabeça. E quando eu fui fazer o gol, já com a trave aberta, o Xandão salvou o nosso adversário. Merecia também ser campeão, que já tinha um pouco de tempo esperando para ser campeão. A gente deixou os caras serem campeões. Agora fora de campo, Neto segue na torcida pelo CRB. Inclusive, já deixou o recado para o atual artilheiro do Galo. Passar algumas dicas para ele, tá? A gente vem para cá, tá fazendo caras gulaços. E eu vou falar com ele agora, por sinal, ele só deitar e rolar no nosso maior adversário, né? No CSA, né? Tem que aprender a deitar nele. Este é Neto Baiano, um ídolo regateano que está na memória de muitos pelos gols e pela resenha.